I Love You Só você nem percebeu, nem entendeu que é todo feito pra você Vamos cantar em tom menor, vamos amar em tom maior Mais uma vez, sem esquecer que você está pra mim assim como eu estou pra você I Love You, You Love Me, I Need You, You Need Me E vamos nessa caminhando por aí, fazendo som, fazendo amor e pra final vamos aí I Love You, You Need Me Vamos cantar em tom menor, vamos amar em tom maior Mais uma vez, sem esquecer que você está pra mim assim como eu estou pra você I Love You, You Love Me, I Need You, You Need Me E vamos nessa caminhando por aí, fazendo som, fazendo amor e pra final estamos aí Intro Tchau, tchau